FESTA SURPRESA Oh, Flora! Por que você tá andando de um lado pro outro o tempo todo, hein? Isso aqui que é, Jo. Aniversário surpresa, né? Hoje, festa, do garfa. Só que não tem música. Não, você já viu festa, surpresa, não tem música, não tem disco. Mas onde é que estão os seus discos? Me emprestei estupeira, né? Ah, então peça pra ele ir buscar os discos. Já pedi, já pedi, já pedi. Ele não chegou até agora. Eu tô ouvindo o barulho. Eu acho que é o garfa que tem um disco. Estupeira! Parabéns, garfa! Parabéns! Pra mim? É, seu aniversário, né? É, bom, agora só falta o topeira chegar com música, né? Com disco e tal. Entenda! Ai, topeira, que bom que você chegou. E aí, trouxe os discos? É, bem, quer dizer, pra falar bem, tá? Eu sabia, eu não ia falar nada. Eu sabia que não ia dar certo. Ah, assim já tá bom, Flora. Não, disco eu não trouxe, não. Mas eu trouxe essa mozinha e esse rapazinho aqui e eles disseram que canto. Cândido Júnior! Olha, sejam bem-vindos, viu? É. Oi. Oi. E aí, cara? Olha, fiquem à vontade, fiquem à vontade na festa, viu? Obrigado. Puxa, isso é que é festa surpresa, hein? É. 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 Eu te vi na minha frente, vi que o amor é tão diferente. Eu, inocente, caí sem querer. Oi, de repente, nem deu pra perceber. Eu vi, eu acho que virei, meus pés saíram do chão. Eu toco até voar, sigo no meu coração. Até me vilisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar numa canção. Numa canção. Numa canção. Quando eu te vi, logo pensei, era um amor. Eu sempre escolhei, meu coração então disparou. Quando você, sorrindo, me olhou. Eu acho que virei, meus pés saíram do chão. Eu toco até voar, sigo no meu coração. Até me vilisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar numa canção. Eu vou cantar numa canção. Eu vou cantar numa canção. Eu vou cantar numa canção. Pois é. Fala que foi legal. Fala que foi legal. Fala que foi legal. Foi legal. Muito legal. Obrigado. Essa música é do outro disco que você fez, né? Era uma vez. Sem dinheiro ao vivo. Ah. E tem um disco novo, não tem? Tem um disco novo. Com quatro estações. Saiu. As quatro estações? Bonito o nome, né? Bonito. A mesma música que ela fez. Ah, é? Ela fez a música? Ela fez duas músicas para o CD. Olha, graças. Deve ser romântico esse CD, né? Era o que estava faltando. Mas tem um avançante. Tá cheio de novidades. Que bom. Bom, vocês deram a deixa aí. Tá cheio de novidades e tal. Você fugiu cantando? Não fugiu, não, pra gente? É, tá, claro. Descumou um pouco. Qual a música? Vamos cantar uma romântica, então. Um clima. Um clima. É, um clima. É, um clima. É, bom, mas qual que é a música? Que chama Imortal. Imortal. Pra imortalizar sua festa. Vamos imortalizar sua festa. Então tá. Vamos. É bem assim que estou. Reto no que restou. Eu tive que escolher. Entre eu e te perder. Que pena tudo acalmou. Eu cresci agora a ação mulher. Tenho que encarar com muita fé. Seria o bastante. Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Pensar um pouco em mim, tentar viver. Seria o bastante. O que é imortal Morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Vem que eu quiser Você sai de mim Eu já tentei mas te esquecer assim Não dá Quem escolheu foi eu E tenho que aceitar Mas não foi erro meu Você no meu lugar Mas não foi erro meu Você no meu lugar Varia exatamente igual Porque é imortal Não morre no final E se distante é assim Eu cresci agora a ação mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu já tentei mas te esquecer assim Não dá Porque é imortal Porque é imortal Obrigada, gente. Obrigada, viu? É muito legal, hein, cara? Olha, voltem sempre. Você pode ir lá visitar a Raiz. Tem umas coisas ótimas lá da flora. Os perfumes, tá bom? Tá bom, eu quero. Obrigada. Tem umas experiências. Tem um chatinho exótico. Não é chatinho não, tá quieto. Brincadeira, gente. Quando der, a gente volta. Tá bom, obrigada, viu? Parabéns. Linda música. Ó, ó, ó. Gostei de ver. Que bom.